Fala minha galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada pra você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao TecConcursos, eu sou Levi Moscovitz. Tema do aulão de hoje, pessoal, reabilitação. Se eu te disser que é um tema que tem alta relevância nas provas, eu estaria faltando com a verdade. Entretanto, quando não se estuda a reabilitação e esse tópico cai em prova, a chance de acerto despenca. Por quê? Porque a ideia de reabilitação não tem nada a ver com a semântica inerente à palavra. Ou seja, quando falamos em reabilitação, a primeira ideia que você tem é recuperação, não é mesmo? Só que o senso de reabilitação, o estudo típico do direito penal, é muito diferente do que se houve por aí. Então vamos trabalhar com esse tópico, de modo que se vier a cair em sua prova, você mate logo de cara e gabarite e acerte a questão. Fechado? Me diz aí, como é que você tá? Você tá bem? Tô sempre ótimo porque eu tô com você. Portanto, papel e caneta na mão, já deixa água, cafezinho separado e vamos comigo, vamos começar a trabalhar com o Instituto da Reabilitação. Vamos lá, galera? Aula bem curtinha, mas bem direta, pra que você acerte se lhe for cobrado. Vamos lá? Tá aqui, gente. Reabilitação é o Instituto no artigo 93 do Código Penal. E aqui eu já lhe trago uma ideia simples antes mesmo de falar do conceito trazido pelo professor Rogério Sanches. A ideia da reabilitação é basicamente tornar sigilosas informações vinculadas à condenação. Basicamente isso. Então, uma determinada pessoa foi condenada e, se cumprindo os determinados requisitos, ela poderá obter a reabilitação. O que seria a reabilitação? O sigilo dessas informações da condenação e alguns outros efeitos que a gente vai trabalhar na aula. Mas a ideia básica é reabilitação, sigilo da condenação. Eu não quero que as pessoas saibam disso. Eu não quero que as pessoas saibam que eu já tive essa vida errada, porque a partir de agora eu serei uma pessoa que estará no rumo certo. Então, agora, adentrando o conceito do professor Rogério Sanches, extraído do seu Manual de Direito Penal, que eu recomendo aqui em todas as minhas aulas. Para o professor Rogério Sanches, a reabilitação é a medida jurídica de política criminal, a garantir ao condenado o sigilo sobre seu processo e condenação. Com o condão, inclusive, de propiciar sua reinserção social, podendo também suspender determinados efeitos extrapenais específicos ordenados na sentença. Portanto, o que é que o professor Rogério Sanches quer trazer com isso daqui? Uma determinada pessoa errou na vida. Errou, foi condenada, pagou. Pagou e ela não quer mais essa vida. Só que ela sabe também que as informações da condenação, elas podem ser prejudiciais ao extremo, de modo a atrapalhar, a impedir a sua reinserção social. Então, o Instituto da Reabilitação vem exatamente para resolver esse problema. Repito, Levi, é qualquer caso, é qualquer circunstância que será concedido? Não, porque as pessoas já vêm logo criticando, né? Sabe nem como funciona e critica. Mas trata-se de um instituto que tem as finalidades aqui descritas no conceito, trazido pelo professor Rogério Sanches em seu manual. Então, vamos trabalhar com a reabilitação? Vamos nessa? Vamos lá, galera. Eu já trago aqui as finalidades diretas. Primeira finalidade da reabilitação está aqui, assegurar o sigilo das condenações. E onde é que isso está na lei, Levi? Onde é que isso se apresenta para nós no ponto legal? Se apresenta para nós, pessoal, no artigo 93 do Código Penal, que eu vou ler para ti. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. Acabou. Esse é o sentido básico. Esse é o sentido que eu quero que você se recorde. É isso aí. Reabilitação, sigilo das condenações. E a segunda finalidade é exatamente suspender condicionalmente. Por que condicionalmente? Porque a gente vai perceber que se o indivíduo praticar outro fato, isso aí vai para o espaço. Tá? Mas suspender condicionamentos e efeitos específicos. Os efeitos secundários da condenação nos termos do artigo 92 do Código Penal, que eu já trouxe para você ter aula para a gente aqui no canal do TEC. Exatamente sobre os efeitos da condenação. Está com dúvida? Vai lá, dá uma assistida que a aula está maravilhosa. Então, assim, galera. Suspender condicionamentos e efeitos específicos previstos no artigo 92. E eu trago o fundamento legal para isso, que está no 93, parágrafo único. Olha só. A reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação previsto no artigo 92 deste Código, que eu acabei de fazer referência. Vedada a reintegração na situação anterior, nos casos dos incisos 1 e 2 do mesmo artigo. Aí você vai me dizer, Levi, eu entendi. Mas o que seria vedada a reintegração na situação anterior? Basicamente seria, amigo, existem certas coisas que não podem voltar. Essas coisas que não podem voltar, eu, na condição de magistrado, não vou poder resolver sua vida. Dentro dessa linha de raciocínio, eu vou trazer um exemplo agora para você. Mas antes disso, a gente precisa lembrar um pouco do artigo 92 do Código Penal. Vamos lá? E eu já trago para você. Então, lembra aqui, galera, são também efeitos da condenação. Perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. A incapacidade para o exercício do poder familiar, tutela e curatela. E ainda, a inabilitação para dirigir veículo. Ok? Vamos voltar? E ele diz o seguinte, vedada a reintegração nos casos dos incisos 1 e 2 do mesmo artigo, que é o artigo 92. Vamos voltar? Então, o 1 e o 2, o que ele está dizendo para você? Olha, aqui não cabe reintegração. O que ele está querendo dizer? Digamos que João foi condenado pelo crime de corrupção passiva a uma pena de seis anos. João, aliado a isso, teve a perda do cargo. Com a reabilitação, João poderá voltar para o seu cargo público? Não. Por quê? Porque, no caso do inciso 1 do artigo 92, não cabe reintegração. Ponto. Segundo exemplo para você. Incapacidade para o exercício do poder familiar. Ok. Imagine uma determinada pessoa que foi condenada pela prática de crime sexual contra o próprio filho. Ele alcança a reabilitação. Significa dizer que ele vai poder voltar a exercer o poder familiar em face daquele filho que foi vítima de crime sexual? Não. Por quê? Porque o inciso 2 não admite reintegração. Agora, lembre-se que essa proibição, galera, e aqui é uma manhã de prova, essa proibição não alcança o inciso 3. Portanto, imagine que o indivíduo se vale de um veículo para a prática de um crime doloso. Com a reabilitação, perdão, ele pode ter de volta a habilitação para dirigir? Pode, porque aqui cabe reintegração. Beleza, então eu trouxe esses três exemplos aqui para você não errar. Eu trouxe esses três exemplos para que se cair na sua prova, você leve um cargo público, não volta. Poder familiar não volta, agora dirigir veículo volta. Beleza, galera? Então, para a gente fechar aqui o nosso raciocínio, qual é a sinalidade da reabilitação? Eu vou levar a segurar o sigilo das condenações e suspender condicionalmente. Por quê? Porque se o indivíduo pratica um novo fato, todo aquele processo de reabilitação, ele vai deixar de existir. Os efeitos específicos da condenação previsto no artigo 92 do Código Penal. Fechado? Tá pronto. Dito isso para você, trabalhado com você também aqui as hipóteses de reintegração lá no artigo 92, vamos trabalhar então com os requisitos da reabilitação. Levi, o que a gente pode chamar de requisito aqui? De que maneira a gente consegue trabalhar? Vamos lá? Como é que alguém consegue alcançar a reabilitação? Primeiro, transcurso do prazo de dois anos desde o cumprimento ou extinção da pena. Que é o que eu tô querendo dizer. João foi condenado a seis anos. João cumpriu seis anos de pena, foi declarado extinta. João só poderá pedir a reabilitação depois desses dois anos. E essa janela, Levi, ela funciona pra quê? Exatamente para averiguar se o indivíduo dentro desse período voltará a delinquir. Voltará a praticar fatos criminosos. Então, após dois anos, uma vez verificado se o indivíduo não mais voltou a delinquir, ok, é possível se pensar na reabilitação. Então, qual é o primeiro requisito, Levi? Transcurso do prazo de dois anos a partir do cumprimento ou extinção da pena. Primeiro passo. Segundo passo, Levi, os demais requisitos são também trazidos no artigo 94, que eu trouxe até aqui pra ti, e eles são bem simples de lembrar. Primeiro, como é que eu posso pedir a reabilitação? Com base em quê? Vamos lá? Primeiro, eu tenho que ter domicílio no Brasil durante o prazo. Que prazo, Levi, desses dois anos? Eu tenho de ter bom comportamento? Quando eu me refiro a bom comportamento, é bom comportamento social, tá, pessoal? Ressarcimento do dano, preste atenção que isso é importante, comprovação da impossibilidade, ou ainda renúncia por esse ressarcimento pela própria vítima, tá? Ou nova ação. Nova ação é basicamente uma nova dívida, a criação de uma nova dívida com a vítima. Tá? Então, digamos, eu devo 10 mil à vítima. É vítima, velho. Vamos lhe ajudar aqui. Esse 10 vai virar 5, você vai pagar em duas vezes. Pronto, isso é uma nova ação, criação de uma nova dívida, tá? Sou civilista não, mas a ideia é basicamente essa. Por isso, pessoal, aqui você tem os requisitos. Primeiro requisito e mais importante, transcurso do prazo de dois anos, tá? Desde o cumprimento e a extinção da pena. Os termos do artigo 94, caput do Código Penal. Domicílio do Brasil durante o prazo, bom comportamento social, ressarcimento do dano, comprovação de impossibilidade, ou ainda renúncia por parte da vítima, ou por fim, a nova ação. Beleza? Deixa isso aí bem anotado, tá, pessoal? Porque isso aqui é um esquema bem direto e bem objetivo da legislação, tá? Pra que a gente não saia perdendo de modo algum. Fechado? Pronto. Aliado a isso, a gente precisa entender, sim, Levi. E a revogação disso vai funcionar de que maneira? Vai haver revogação como aqui? Me explique. Pronto, a gente também vai trazer essa informação pra ti. Bora lá? O próprio artigo 95 do Código Penal nos diz A reabilitação será revogada de ofício, ou seja, pelo próprio juiz. O arrequerimento do Ministério Público. Se o reabilitado for condenado, observe você, como reincidente, ou seja, aqui, galera, tem que lembrar que o reincidente é aquele que pratica novo fato após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória até, ó, cinco anos. Porque após cinco anos, lembre-se, ultrapassado o período depurador, ele volta a ser primário, porém, com maus antecedentes. Por decisão definitiva, a pena que não seja é de multa. O que cai em prova é bem isso aqui, gente, ó. Esse artigo cai bastante, tá? Por quê? Porque se o sujeito é condenado a tão somente pena de multa, a reabilitação não será revogada. Agora, se ele for condenado a pena restritiva de direitos, vai ser revogado? Vai. Se ele for condenado a pena privativa de liberdade, vai ser revogado? Vai também. É isso que a gente não pode esquecer. Tá certo? E, galera, pra gente concluir aqui, a gente fala da competência do recurso cabível, seja, Levi. A reabilitação, preste atenção, a reabilitação é um instituto em que o condenado poderá pedir, respeitados os requisitos, que seja assegurado o sigilo das condenações ou a suspensão de determinados pontos vinculados e efeitos à aplicação da pena. Correto? Correto. Mas aqui ele vai pedir ao juiz de execução penal, certo? É errado. Por quê? Porque a competência é do juiz criminal ou juiz da condenação. Então, muito cuidado que a prova pode afirmar pra você, a competência para a reabilitação é do juiz de execução penal. Quando você, como você não estudou isso aqui, como você não assistiu a nossa aula, você disse, reabilitação, recuperação, faz sentido. Bum, marca que tá certo e tá errado, tá? E o recurso cabível, pessoal. Se você olhar o código de processo penal, ele vai falar de um negócio chamado recurso de ofício. Só que, observada a roupagem que o processo penal possui, uma roupagem vinculada a um sistema acusatório, entende-se que esse recurso de ofício, ele não existe mais, ele está ali, tacitamente revogado. Por isso que fala-se que, uma vez negada a reabilitação, caberia aí recurso de apelação. Beleza, galera? Você vê, reabilitação é uma aula bem curtinha, uma aula bem simples, bem tranquila, pra você entender o instituto, entender os seus requisitos e não errar de forma alguma na prova, tá bom? Encerrou a nossa aula aqui? Vai lá no nosso site, vai no TechConcurso, resolve bastante questões e lhe digo, ficou com dúvida? Vai lá no meu Instagram, arroba Levi Moscovitz e manda a sua dúvida pra mim, manda o seu desabafo, manda a sua forma de estudar, que eu tô aqui exatamente para te escutar. Valeu, galera, mais um aulão pra todos vocês, eu vou deixando um grande beijo no coração de cada um e bons estudos. Um abraço.